Música Legal, estava com saudade dessa vinheta, né? Há tempos a gente não conseguia colocar na hora o Veteranos Futebol Clube, mas uma concessão toda especial dos apoiadores culturais do nosso futebol de veterano. Tradicionalmente, nesse horário, a gente passa jogos dos veteranos, mas hoje resolvemos trazer essa edição especial do Veteranos Futebol Clube, porque está muito em pauta, muito em voga aí o pessoal falando sobre arbitragem, de alterações de regras, interpretações, e nós decidimos também conversar um pouco com arbitragem, porque eles também fazem parte de todo esse espetáculo, nesse dia a dia, que é o nosso futebol de veterano. Agradecemos então nossos apoiadores culturais por nos darem esse espaço de estarmos hoje aqui com esse programa especial do Veteranos Futebol Clube. Está conosco, como convidado especial, já trabalha junto com a gente, porque ele está cansado de passar jogos dele, ele que já é um veterano também, quase na arbitragem, porque há muito tempo já está rodando por aí com várias competições, e ele se colocou à disposição para vir com a gente conversar e bater um papo e trazer alguns esclarecimentos para você que está nos assistindo. Mas o sabedor que o Gilmar já está aqui, o pessoal da arbitragem já está aqui, o Anderson Daronco nos mandou uma mensagem via WhatsApp, ele que está em São Paulo, pitando o jogo entre o São Paulo e o Fluminense, o Pitano faz a memória, é São Paulo e o Fluminense que ele está trabalhando, e ele mandou uma mensagem até para o pessoal da arbitragem, ele que veio nesse meio, foi um dos pupilos aí do Gilmar também, está aí hoje pitando a nível nacional. O que o Anderson mandou uma mensagem via WhatsApp? Oi, tudo bem? É o árbitro Anderson Daronco, quero aproveitar para mandar um abraço a todos vocês, pedir desculpa por não poder estar participando do programa, em virtude de estar escalado no jogo Palmeiras e Fluminense, quero aproveitar também para mandar a oportunidade para mandar um abraço aos colegas da arbitragem aqui de Santa Maria, que podemos conviver durante muito tempo trabalhando juntos, e também ao pessoal aí do futebol de veteranos, que tenho muita saudade de atuar nesses jogos, afinal foi onde eu comecei a minha carreira, onde eu comecei a trilhar o som do apito pelas primeiras vezes, então, volta e meia sinto muita saudade aí de estar confraternizando nos campos aí, quem sabe num futuro próximo ainda tenha a oportunidade de compartilhar junto com os amigos nesses jogos aí. Saudação a todos aí e sucesso sempre. Tá bom, né? Um abraço também, onde a cidadão? Foi teu colega, né? Também na arbitragem aqui, foi teu pupilo, né? Eu estou com 32, tem 40 anos de vida na nossa associação, 40 anos de vida. Trabalhamos muito com jogos profissionais, mas também com jogos amadores. O nosso carro-chefe hoje, sem falar de ADB, é o veterano, que nos dá serviço de março até dezembro. Mas também temos outras competições a nível de regional. Por estar numa região centro do estado, no centro, nós vamos aqui em todos os lugares. A gente vai no centro, vai na serra, vai na fronteira, nós vamos apitar também. Aqui para cima, me juro cruzado, volta e meia no chamo. Há um mês atrás me chamaram em Ibirubá, fiz a final de Ibirubá, o pessoal todo fez o campeonato de lá, me chamaram só para a final, fui lá, fiz um preço. Então os nossos árbitros vão aqui, quarta coluna a gente vai, vamos no litoral. Em novembro agora a gente vai sempre fazer as Olimpíadas da Sela também, uma competição tradicional também, que faz na praia, faz as finais. Primeiro faz as micro-regiões, depois faz as finais. Então, por ser no centro de estado e por ter a arbitragem qualificada, a nossa associação vai, posso dizer, quase todo o estado. E ainda tem umas competições internacionais que a gente vai. Nós vamos em Santiago, vamos em Alegrete, no Ibirubá, tem a Copa Santiago em janeiro, tem o Ibirubá em Alegrete em janeiro também, tem, vai, árbitros nossos aqui. Nós temos, te digo, com bastante orgulho, daqui da Azaf, da nossa associação, saiu grandes valores. Daron, que é um deles, acabou de botar na mensagem, Adriano Wolf, Gilmar Santos também, conforme eu estava conversando antes. E mais recentemente outros valores que estão surgindo aí, Maíra Mastela, o Rafael Klein. Está surgindo outros nomes, que nem eu falei para ti também, menina que nós estamos apostando muito, a Andressa Hartmann. Mas assim, tudo é fruto de um trabalho, um trabalho que a gente faz. E conforme eu te falei antes nos bastidores, a gente se cobra muito. A gente debate, nós estamos em uma reunião semanal, mas se tiver que fazer uma reunião extra, a gente faz e vamos lá, e vamos, é um termo que a gente usa muito, a gente se puxa. E em cima dessa coisa de se puxar bastante, se cobrar muito, é que surgem esses valores, que a gente está colhendo os frutos hoje. Daronco não foi à toa para lá, ele mesmo falou, trabalhando em veterano, trabalhando nas competições regionais, amador, fez várias aqui, os regionalitos que chamamos aqui, a antiga Copa Razão, a Copa Diário, que é hoje, a competição regional também, também trabalhou. Isso aqui serviu de base para ele. Às vezes eu brinco com ele no WhatsApp lá, e o VAR, naquela época não tinha VAR aqui, nós brincavamos, nós pegávamos umas peleias bravas aqui. Na quarta colônia, algumas fumaceiras, nós íamos lá, sem VAR, e tudo isso, devagarzinho, tu vai indo, vai indo. E como eu te disse, é tudo fruto do trabalho, não foi à toa, é trabalho. Pois é, quantos compõem esse quadro de vocês aqui da associação? Hoje nós temos em torno de 60 árbitros. Desses 60, eu diria que 58 são formados, seja no Futebol 7, no Futsal, ou no Futebol de Campo. E é uma coisa que a gente pede também, a gente cobra muito do nosso associado que faça o curso. Aquele que não tem, vai fazer. Quando vem o curso, seja do nosso sindicato, ou seja o próprio da federação, vai fazer, vai te qualificar. Não, tu, o espaço, não digo que não vai ter o espaço, mas o cara tem que se formar, tem que fazer um curso, não só para ter um canudo, mas para atingir, pegar conhecimentos. Porque as outras pessoas, eu estava falando anteriormente aqui, às vezes tu apitar é uma coisa, mas ter conhecimento de regra, conhecer, dominar a regra é outra. Então tu é bom, é bom, tu pode te qualificar, para quando vir a oportunidade, tu estar bem preparado para trabalhar. Quando surgir a chance, tu tem que estar pronto, né? Exato. Me diz uma coisa, Gilmar, o que que o rapaz, é uma menina que queira participar da associação, hoje deve fazer, procura como, aonde, quem? É, nós temos vários caminhos para procurar, né, Tess? Gilmar, o Luiz Euclídez, nosso presidente, o próprio Daronco, tu ligar o Daronco, vai encaminhar. A gente volta e meia, a gente recebe, tipo assim, ó, esse cara quer trabalhar contigo. Só que a gente procura muito o perfil, né, Antônio Tess? Arbitragem hoje, ele é assim, ele tem que ser uma pessoa que passa na rua, todo mundo olha e diga, esse cara é bom. Antigamente, um diretor tinha em Porto Alegre, ele dizia para nós assim, árbitro bom não me serve, eu quero os ótimos. E, às vezes, Santa Maria tem três quadros de árbitros, às vezes tentam alguém vir de lá para cá mudar, mas a gente procura não pegar, a gente procura, de repente, às vezes é mais fácil a gente pegar um árbitro novo, que tenha vocação, que tenha vontade, e nesse guri novo tu ensinar, tu moldar desde o início. Que não tenha vício, né? Que não tenha os vícios, que tenha os outros, que às vezes fica difícil tu mudar os vícios dos outros, né, que aprenderam a apitar na beira do campo, no caso, né? Hoje é mais interessante tu pegar um guri novo, que faça um curso, e que tu desde o início ensine, oriente, que ele vai aprender, do que tu pegar um, desculpa, ter um bode velho e tentar mudar, tu não consegue. Não muda mais, né? Não, não. Gilmar, diz uma coisa, você tem quantos anos de carreira, sempre já teve captando partidas importantes do nosso gauchão, já teve por inteiro, fora, algumas competições, há quanto tempo tu está aí nessa vida aí, Gilmar? Olha, são 32 anos de vida. Não é pouca coisa, 32 anos de arbitragem, desses 32, eu 29 trabalhei com profissionais, trabalhei, apitei no Ibera Rio, apitei no Olímpico, apitei Série A do Gauchão de 2009 até 2005, conforme te falei, né, 2006 me puxaram, porque botaram o Daronco no meu lugar, e a federação não admitia ter dois árbitros Série A no interior, né? Então, até 2005 eu trabalhei na Série A, apitei no Ibera Rio, apitei no Olímpico, fiz final de Gauchão, 2001, Grêmio de Juventude, com o Carlos Simo, no estádio Olímpico, Olímpico Velho, né? Trabalhei em competições internacionais, tipo Santiago, tem o Copa Santiago, tem o EFPAN em Alegretti, teve um ano aqui que teve em Santa Maria também o Campeonato Brasileiro Sub-20, né, também trabalhei nesses jogos. Não fui mais longe por causa do Daronco, digamos assim, porque o chefe queria soltar o Daronco, que é um alemão novo que estava pedindo passagem, como ele dizia, né? Aí ele me freou, porque, como eu te falei, a federação não admitia ter dois Série A no interior. Ela me tirou e puxou o Daronco, e o Daronco hoje ganhou o mundo, né? Mas foi bom, foi interessante, foi bom para ele. Sim, mas tu tem uma bagagem suficiente para passar para essa gurizada nova, com certeza. E a gente passa, cada ano que vem a gente passa. A gente coloca valores, não só eu, mas os integrantes da nossa associação, né? Tem o Liseuclides, tem o Flávio Martelê também. E conforme, repito, é frase repetida, mas a gente se cobra muito. Se está bom, não, vou melhorar. Vou melhorar, porque um dia tu vai estar lá em cima e é isso que nós queremos. Queremos que todos cresçam. Vocês conseguem fazer algum trabalho físico em conjunto ou tem que fazer cada um individualmente, se não conseguiram ainda montar nenhuma maneira de... Cada um tem a sua... É obrigado a fazer a sua atividade física. Que árbitro gordinho, desculpa, não tem mais espaço hoje, né, Antônio Desta? Então, cada um é responsável pela sua atividade física. Hoje, por exemplo, nesses 29 anos que eu trabalhei como profissional, eu tinha que duas vezes ao ano fazer um teste físico. Sempre no início do ano, depois na metade. E se tu rodasse nesse teste físico, tu ficava fora. Como eu dizia o chefe, agora tu vai ficar em casa aos domingos assistindo pela televisão os teus colegas ganham dinheiro, porque tu não te preparou. E é assim, Vida de Arpa, tem que estar preparado, bem fisicamente, bem tecnicamente. Tu não estudar, não te preparar, tu roda, tu fica fora. Tinha que estar sempre ali prontinho para conseguir responder ao instinto. É que nem uma bíblia, a gente chama de bíblia. Deixar no bidê ali, de vez em quando, surge uma dúvida, pega o livrinho e dá uma lida ali para tirar essa dúvida, porque essa dúvida não pode ir para dentro do campo. Sim, na hora a decisão não pode esperar, né? Tu tem que conhecer a regra, senão acontece um lance bruxo lá e tu já te perdeu. Já vai mudar a coisa abaixo. Mas esses dois estão aí apitando quantas competições, mais ou menos, mãe? Ora, nós temos várias competições que acontecem. Temos tanto de futsal, como de futebol sete, quanto de campo. Próximo domingo agora, temos iniciando em faixa de alto futuro, no campeonato municipal. Temos nas finais já de pinhal, não saiu por causa da chuva. Temos também no meio, o campeonato de rexinga seca. Temos campeonato em Torupi. Temos campeonato em... Temos no nosso municipal de veterano, que como te falei, é o nosso carro-chefe. E tem o pessoal nosso que trabalha na federação, no jogo, né? Tem a Copa Federação, que chamam o Verade, né? Sim. Sub-17 também, categoria de básica também, que está acontecendo. Você tem o pessoal optando na Copa Verade também? Temos também. Temos um colega, vão indo a Pelotas, tem o da São Borja, que tem jogos, né? Da Copa Verade. E a federação lá regionaliza. Uma hora ela dá um jogo para nós, outra ela dá para... Tem seis subsédios no estado, né? Dependendo de onde é o jogo, de onde ela manda um triudo. Pelo que a gente sente, uma das mais prestigiadas é daqui de Santa Maria. Por ser numa região geográfica beneficiada, né? No centro do estado, é que a gente vai a qualquer lugar. Desloca, né? E a qualidade técnica dos hábitos também, né? Temos. Graças a Deus, nós somos bem conceituados no estado do estado. Não reconhece, principalmente por causa desses novos valores que surgiram, né? O pessoal procura, como é que surgiram esses talentos? Não. Repito, a gente se puxa. A gente se cobra bastante. Alguns nomes aí que teriam aí, né? Tem algumas meninas que estão se destacando também agora, né? Temos. Temos. Conforme te falei, né? A Maíra já ganhou o mundo, né? O Daronco. Tem agora a Andressa Hartmann, né? Também é uma nova, um novo valor aqui. A Andressa, né? Tá trabalhando também, já tá apitando. Teve comigo sábado agora, eu fui junto com ela. Já duas saudades que eu vou com ela pra acompanhar ela, pra ver como é que ela tá. Ela tá bem, já tá trabalhando. Fez reserva na Baixada, aqui já nos jogos da... Desenho de Acesso. Já apitou sub-17. Fez aqui... São Borja fez em Santa Cruz. Ela tá galgando os agrares. Ela grava bem esse nome, essa Andressa, essa menina, ela vai longe. Perfeito. Também tem um árbitro, tem alguns árbitros, alguns gris que estão despontando também, agora que também vocês sugiram aqui nessa quadra, nessa... Exato. O Rafael, o Rafael Klein, já é um nome certo. Já tá, já esse ano, esse ano que passou, esse ano agora, né? Já trabalhou na Série A do Galchão, já fez alguns jogos na TV. É um grande valor também que nós temos. Já caiu na... O nome dele já caiu na boca dos homens lá em Porto Alegre, né? Na nossa Federação Gaúcha e é outro que tem um futuro grande e estamos bastante otimistas que ele vai ganhar o mundo também, tipo o Daronco, assim. Vai disparar também. Com certeza. Gilmar, nós vamos fazer um pequeno espaço de intervalo dos apoiadores e na volta nós vamos conversar um pouco sobre essas alterações das regras, até porque o nosso pessoal que tá assistindo, principalmente os veteranos que assistem nesse horário, interprete, ouçam bem, né? Pra interpretarem depois e cobrarem as coisas certas, né Gilmar? Vamos voltar, então, logo, logo, pra gente falar a respeito dessas alterações que aconteceram. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão... sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Apoio cultural Postos Camobi Comos Tinta Supermercado Royal Walter Geltrani Este é o nome em materiais de construção. Labotec Barrichello Empréstimos Despachante Figueira Construtora Coase tem um imóvel perfeito tem um imóvel perfeito para você. Pinto Escritório de Engenharia Asaf Associação Santamarense de Artes de Futebol Estamos retornando com o nosso programa especial hoje o Veterano de Futebol Clube substituindo mais uma vez repetindo substituindo os passos que vocês estão acostumados a assistir os jogos que achamos importante trazermos aqui o Gilmar para conversarmos com ele a respeito de algumas alterações que aconteceram em junho sobre as regras não seriam troca de regras algumas alterações algumas interpretações que alteraram alguma coisa em termos da regra então é bom você ficar sabendo você que faz o seu esporte final de semana faz seu futebol ou até que assiste ficar sabendo o que acontece a partir de agora então com essas alterações eu vou citando aqui e vou pedir que o Gilmar vá me explicando cada caso para que o nosso telespectador fique ao par primeiro o sorteio no início de jogo o que acontece agora que está acontecendo a partir de 1º de junho essa foi a das alterações da menos importante antigamente o sorteio era o cara coroa no caso o vencedor ganhava o campo o perdedor ganhava a bola hoje não a FIFA é o 2 hoje o vencedor escolhe porque antigamente alguns atletas até cobravam não, mas eu não quero o campo eu quero a bola mas antigamente o vencedor ganhava o campo e o perdedor ficava com a bola hoje ficou determinado assim no sorteio o sorteio o vencedor escolhe ou eu quero o campo ou tu quer a bola ele tem o livre-arbítrio livre-arbítrio de escolher antes não antes ele ficava era determinado o vencedor ganhava o campo então hoje o sorteio ficou assim o vencedor do sorteio escolhe ou quer campo ou quer a bola substituição o que que alterou? essa é uma coisa importante que aconteceu porque hoje de repente assim ó tu vai digamos que tu esteja ganhando o jogo e tu vai o atleta está do outro lado do campo e para fazer uma substituição ele vai ganhar aquele tempo vai atravessar todo o campo são 70 metros de 45 a 50 ele vai atravessar todo o campo não o árbitro faz autoriza que ele seja feita a substituição ele do lado de lá do campo de onde ele está mais próximo então assim ele não precisa ir mais em um meio independente do resultado de quanto está o placar a substituição acontece ali mas primeiro ele está lá próximo ele sai lá próximo da linha onde ele está ele sai por lá mesmo não precisa vir ali não precisa mais disso não precisa mais formação de barreira isso foi uma alteração importante que numa cobrança de falta dentro da área antes fazia algumas situações que a regra não não se gostava não se então ficou determinado assim entrando o teste cobrança de falta a barreira o adversário que quer ficar na barreira ele tem que ficar um metro um metro de distância seja lateral ou frontal atrás ele não pode ficar mais grudado se encostando se empurrando não pode mais ficar junto com a barreira não pode é um metro de distância se antes ficava aquela barreira ficava aí ficava se empurrando se negladiando não pode a barreira feita a nove metros e quinze da bola e o adversário tem que ficar a um metro de distância da barreira seja na frente ou atrás um metro de distância comissão técnica quem que mudou essa é uma mudança importante que antigamente não se apresentava cartão para a comissão técnica hoje tu se apresenta e eles vão terão que cumprir já passei isso para a coordenação do nosso veterano aqui seja ele treinador massagista tomar um cartão amarelo vai para a súmula e somado o treze ele vai ter que cumprir o automático somado o treze ele cumpre o automático e o jogador hoje então hoje o dirigente toma cartão seja ele amarelo ou vermelho antigamente não existia isso bola na mão esse complicou né complicou a FIFA mudou isso porque existe a interpretação de mão é mão não é bola na mão bola na mão no ataque a FIFA mudou isso principalmente no ataque que ela não quer mais que saia um gol originado de uma mão então se bateu de forma voluntária ou não na mão do atacante antes o árbitro interrompe para a partida ele pode até contestar ah não tive intenção não interessa bateu na mão de um atacante é obrigado a parar da mão antes que saia um gol a FIFA não admite mas saiu um gol de uma bola originada que bateu numa mão eles querem isso acabou bateu na mão seja ela por gosto ou não tem que dar falta dá falta então bola ao chão a bola ao chão do jogador é o jogo será reiniciado com a aposta de bola para a equipe que tocou na bola pela última vez desde a paralisação não terá mais disputa de bola entre dois jogadores ah sim sim não pode mais ficar a bola antigamente tinha isso já fazia chamava os dois a maioria dos árbitros já fazia isso para evitar tem um atleta por exemplo quando tu faz uma paralisação que não é uma falta digamos que um goleiro cai alguém vai ser atendido tu para o jogo tu tem que reiniciar como não foi falta tu vai reiniciar com a bola ao chão então para evitar que os dois fiquem se degradando ali tu dá a bola ao chão para aquele que estava com ela no momento antes o árbitro chamava os dois levantava a bola e tu corria o risco de um ao outro hoje não hoje tu chama só aquela pessoa um daquela equipe que estava de posse dela faz a bola ao chão apenas com um porque a regra nunca falou que tinha que ter dois atletas para fazer bola ao chão sim também tem o caso se tiver dentro da área a bola é entregue para o goleiro entrega para o goleiro faz a bola ao chão só para o goleiro se tocar no árbitro ligar o armário contra-ataque a favor da equipe adversária e isso é outra coisa importante que mudou hoje qualquer bola a bola quando ele é tocado antigamente o árbitro chamava de árbitro e tocava batia no árbitro dá noce foda segue entendeu seria neutro é neutro hoje não hoje se a bola tocar em mim e ela interfere digamos que eu sou teu companheiro de jogo eu vou bater a bola para ti e ela bate no árbitro e se vai para o outro desviou eu tenho que parar o jogo e conceder um bolochão para você porque eu interferi eu toquei sem você querer eu toquei nessa bola e acabei interferindo mas tem outra coisa digamos que eu sou teu companheiro e vou tocar para ti e ela bate no árbitro mas ainda assim ela segue para ti deixa eu seguir segue o jogo porque ela não interferiu tu tem que parar o jogo o árbitro tem que parar o jogo e tu conceder um bolochão quando ela interferir de alguma maneira se tocar em mim em árbitro e mudar a trajetória e for para outro eu paro o jogo e dou bola no chão se tocar em mim e não interferir seguir para você segue o jogo não paralisa só paralisa e dá bola no chão quando ele interferir naquilo que estava sendo iniciado ele ia jogar a bola para o A jogar para o B segue o jogo aí não chegou a interferir no lance segue o normal exato e o reinício de jogo dentro da área o tiro de meta já pode sair jogando dentro da área pode só que tem um parêntese que tem que se falar bem a FIFA concede isso agora tanto o tiro de meta quanto as cobranças de falta dentro da área penal ela pode ser tocada ali dentro mas o atleta adversário tem que estar fora da área penal isso é uma coisa importante e tem até uma situação digamos que o goleiro pode sair jogando mas o time adversário tem que estar fora da área tem que estar porque isso me entende que a grande área qualquer da parte que tu esteja o adversário fora dela esteja 9 metros e 15 sim senão o cara vai lá marcar a saída e digamos uma situação digamos que por exemplo o goleiro com o intuito de sair jogando rápido toca a bola e não se dá por conta que o adversário está ali dentro e digamos que esse adversário vem e tome eu tenho que parar sou obrigado a parar a partida e mandar repetir porque tinha um atleta ali dentro o atleta adversário tem que estar fora da área penal ele não pode estar dentro da área e se o goleiro não quiser cobrar ele não cobre é o direito dele o atleta adversário está lindo ele só pode ou todo o adversário a cobrança seja de falta ou de tiro de meta ela pode ser concedida ali dentro da área penal mas o adversário tem que estar fora da área penal perfeito isso é importante é muito importante não adianta querer ir lá marcar que o jogo não vai sair tem que estar fora da área penal tem que estar fora da área penal e na cobrança dos pênaltis a posição do goleiro também agora tem que ser só um pé em cima da linha na verdade você veio só para sacramentar o que já acontecia os goleiros hoje naquele passinho hoje a FIFA digamos oficializou o que já acontecia o passo de impulso com o chamo via de regra antigamente o goleiro tinha que estar com os dois pés sobre a linha mas nunca ficava sabe disso então por exemplo agora no momento que a bola é tocada pelo menos um pé em cima da linha tem que estar e se isso não acontecer o árbitro vai lá e ele é passivo de cartão amarelo o goleiro é passivo de cartão amarelo nessa infração repete o pênalti e cartão amarelo um pé pelo menos um dos pés tem que estar sobre a linha se isso não acontecer no momento da cobrança cartão amarelo e se repete a cobrança aproveitando até sobre cobrança de penalidade não está nessas alterações mas é bom se ressaltar a gente dar uma lembradinha na paradinha que foi proibida a parada foi parada se ele chegar e colocar o pé da bola o pé do lado da bola e fizer a parada ele é falta e é passivo de cartão amarelo a paradinha a interpretação da paradinha é quando para em cima da bola quando ele chega na bola ou quando ele vem vindo e dá umas agora existe aquelas gingadas aquilo é permitido ainda ele não pode chegar que nem acontecia anteriormente por exemplo atletas 11 o Neymar o Neymar chegava na frente da bola dava aquela paradinha quebrava espinha do goleiro o goleiro você jogava pra um lado e ele tocava a bola do outro no momento que tu chegar na bola colocou o pé do lado dela e tu tem que cobrar se tu parar já é falta tiro em direto ele pode dar aquela gingada só antes de chegar se ele chegou ela botou o pé na bola do lado tem que cobrar se ele não cobrar se ele der a paradinha cartão amarelo essas são as alterações principais uma coisa também que veio de novo que a gente não pode deixar de comentar é o VAR agora o VAR que a gente vê tem muita gente falando reclamando mas o VAR não tirou a interpretação do árbitro o árbitro continua sendo a última palavra o VAR lá de cima ele não pode dizer pro árbitro o que ele vai fazer ele pode mostrar a imagem a determinação é essa o VAR quando ele achar os técnicos da cabine lá na interpretação deles acharem que é ele chama o árbitro alertam a ele dá uma olhada no vídeo e vê o que tu acha daqui a pouco eles vêm em cima na cabine e estão achando que é mas o árbitro chega lá embaixo isso aconteceu esses dias no jogo do Grêmio e a Transparência chamaram o árbitro lá pro árbitro ver e o árbitro chegou lá e não não concordo a interpretação é dele ele que é o responsável o VAR ele alerta quer te alertar tá em cima na cabine com monitores de vídeo parando lá com o slow mocho com o replay ele chama o árbitro vai lá dá uma olhada mas o responsável se tu acertar ou errar depois é tu então tu decide esses dias até comentei contigo esses dias no grupo de veterano me chamaram lá me perguntaram eu dei minha opinião tem muita coisa que é interpretativa às vezes tu chama 10 pessoas 5 dizem que é 5 dizem que não principalmente essa questão de bola na mão ele é muito interpretativo o VAR chama mas quem decide é tu isso que é importante então que se salientem continua sendo a última palavra do árbitro não é o VAR que vai determinar se houve impedimento se houve pênalti se houve gol ele chama o árbitro pro árbitro olhar a imagem e aí interpretar isso a palavra final é que tem que estar lá embaixo com a pita por isso é que está acontecendo assim de uma partida um considerar uma coisa e o outro considerar na outra partida a outra mas é a interpretação do árbitro é a interpretação do árbitro é que estão jogando a culpa toda pra cima do VAR como se o VAR estivesse decidindo o VAR não decide nada o VAR ele alerta te chama porque na situação lá eles acham que é é a interpretação desde lá em cima mas quem decide tu vai lá embaixo na cabine lá tu olha o vídeo lá eles vão te mostrar mas quem decide a palavra final é tu e é conforme eu falei às vezes as interpretações o ser humano é assim ele interpreta de uma maneira e já tu já olha e a gente interpreta de outra um lance de mão por exemplo isso é muito difícil existe umas técnicas umas orientações de como é teve intenção ou não teve teve tempo de tirar a mão ou não teve tudo isso é colocado numa cartilha e em cima dela tu tira as tuas conclusões e nem sempre se consegue acertar também às vezes tu olha tu olha ele leva dois leva três já se for o VAR já se for quatro minutos pra decidir e às vezes o que o árbitro decide nós aqui que temos em casa na TV não concordamos porque ele é um lance interpretativo exatamente nem sempre a gente concorda com o VAR essa é a verdade Gilmar vamos aproveitar esse espaço alguma recomendação que queira dar o pessoal principalmente do veterano que está nos assistindo nessas competições que estão acontecendo que os colegas que os amigos que os veteranos da cidade saibam que nós da arbitragem a gente está sempre procurando melhorar sempre procurando se qualificar mais e mais não só pro veterano mas nosso pessoal quer sempre galgar degraus maiores se o nosso colega Anderson Daronco chegou onde ele está foi porque ele começou aqui e conforme eu já disse pro Antônio Tess falei já repetido a gente se puxa muito a gente está sempre se puxando se provocando para tentar melhorar e se de repente erros acontecem quero que você saiba que não é acontece se você se vê na televisão às vezes o colega errar lá com o VAR como diz o Antônio Tess imagina no jogo de veterano então assim não tenho dúvida tenho a certeza que a gente está sempre procurando fazer o melhor e buscamos sempre a qualificação vamos sempre colocar o nosso melhor usar para trabalhar sabemos a importância dos jogos que tem no veterano e vamos sempre procurar colocar o que nós temos melhor para trabalhar no jogo de vocês legal muito obrigado obrigado por estar vindo aqui é um prazer sempre te chamar espero que vocês tenham aproveitado bastante esse programa de hoje e tenham esclarecido as suas dúvidas e se tiverem mais podem nos mandar pelo whatsapp a gente de repente faz um novo programa se tiver que fazer e vem esclarecer de novo para que não se tenha mais dúvidas sobre arbitragem grande abraço uma boa noite a todos até a próxima e aí A CIDADE NO BRASIL